Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a Criptotab, se está pagando certinho aí no ano de 2021, nós estamos no mês de setembro e eu vou mostrar aqui algumas dicas e, bom, o que eu fiz para mim estar fazendo os meus saques em Bitcoin e se está pagando certinho. Bom, a carteira que eu escolhi foi a carteira da Alter, eu tenho aqui alguns saques em Bitcoins que eu já fiz, no dia 11, no dia 16 e no dia 22 eu fiz esses saques aqui, que já caíram, eles estão aqui e, além de que a gente tem o Pix aqui, o que ajuda bastante, eu não sei se a gente pode receber Pix de Bitcoins, frações de Bitcoins, mas, bom, eu já recebi alguns Pix aqui de duas pessoas, uma para fazer teste, uma que foi um pagamento mesmo, então, é uma carteira que vale bastante a pena, não estou ganhando nada para fazer isso, mas acredito que se a gente tem para compartilhar, a gente vai compartilhar, pelo menos eu não tive nenhum problema com a Alter e está certinho, e foi bem simples, tudo o que eu precisei fazer foi vir aqui nesse mais, depositar Bitcoins e pegar aqui a minha carteira, eu copiei e colei lá na CryptoTab, que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui também fala a respeito do Bitcoin, que está em baixa no momento, então não é muito viável a gente vender os nossos Bitcoins agora, quando ele estourar lá para cima é que a gente vai fazer essa venda, até porque, se eu for mostrar aqui para vocês, eu vou simular uma venda de Bitcoins, então, eu vou simular esta venda, se eu colocar aqui em 100% do que eu tenho, que é mais ou menos 10 mil satoshis, vai dar R$ 21,41, lembrando que eu faço essa mineração há pouco mais de 3 meses, então, aí vocês que decidem, né, se vale a pena ou não, até porque esse celular aqui é um celular, é um celular que eu tenho, que eu não saio com ele para a rua, então ele fica mais em casa minerando mesmo. Então, dito aqui a carteira da Alter, né, aqui está o meu valor atual em BTC, que eu já consegui fazer mil de novo, eu uso não só o celular, mas também o PC, porque o PC fica minerando em 24 horas também, é algo que não vale a pena, mas para fins de teste, de estudo, eu estou fazendo esse sacrifício aqui, até porque não é um sacrifício nenhum, né, aqui é mais para a gente ver se vale a pena ou não, mas vamos lá, suponhamos que eu queira levantar aqui esse número de BTC agora, se eu clicar aqui em levantar BTC, ele vai me mostrar a carteira que eu tenho lá na Alter, então é aqui que vocês vão colocar, vocês vão clicar aqui e vai colocar a carteira de vocês, né, e vai, todo pagamento que vocês fizerem vai cair lá naquele aplicativo da Alter, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, esses foram os sacos que eu já havia feito, então eu vou colocar aqui, ó, eu vou clicar em 1, para que vocês vejam, eu vou clicar nesse daqui, eu vou apagar esse 19 e vou colocar, opa, 0, vou colocar 0, 2, não, eu vou colocar o número ímpar, eu vou colocar 0, 3 mesmo, vou colocar aqui, ó, 0, 3, então eu vou fazer este saque e assim que eu fizer, que ele cair na conta, eu vou fazer um, trago um vídeo para vocês, mostrando que realmente deu certo, que realmente está pagando certinho, então eu vou verificar, eu quero agora, só esses três mesmo, então eu vou clicar aqui, ó, levantar, então eu levantei esse BTC, né, vai chegar aqui a confirmação para o e-mail, pelo celular chegou, não sei porquê não chegou lá no PC, mas pelo celular pelo menos foi mais simples e rápido, né, então eu vou confirmar o levantamento, peço até desculpa por essa confusão, mas eu não sei porquê não chegou aqui no meu e-mail, ainda não chegou, não sei porquê, deixa eu dar o F5 de novo só para um desencargo de consciência, ó, realmente não chegou, não sei se não está aqui no lixo eletrônico, bom, enfim, fiz aqui o levantamento de BTC, foi confirmado, né, vou clicar em OK, ele vai voltar lá para o histórico, ó, aqui foi onde concluiu, né, aqueles pagamentos que eu havia solicitado, e assim que confirmar esse daqui, eu trago para vocês, é, como foi feito, quando foi feito, quantos dias demorou, e se vai atualizar o nosso, se vai atualizar aqui o nosso, a nossa caixa de entrada, né, se vai atualizar aqui o nosso baracundê do CryptoTab, então eu vou voltar para o início, para que vocês vejam que ainda estou minerando, é, na conta Lite, é isso aí, um videozinho mais para mostrar mesmo, não só aqui como é que eu faço o saque, mas se está pagando certinho e quanto tempo demora, aí eu vou trazer para vocês um novo vídeo, beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, valeu e fui, até o próximo vídeo.